Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou o Davi. Oi, gente, meu nome é Cailaine. Oi, eu sou a Letícia. E aí, gurizada, meu nome é Lucas. Oi, eu sou o Samuel. Nós somos os Bolsistas do Idealizar, um projeto do IFRS Campus Canoas. O IF é uma instituição pública que oferece cursos de vários níveis. Aqui no campus da nossa cidade, que fica no Igara, tem cursos técnicos integrados ao ensino médio, proeja, cursos superiores e pós-graduação. E o mais legal é que, além de estudar nos cursos que têm uma qualidade muito boa, a gente pode participar de várias outras atividades, como esse projeto. Bom, mas o objetivo principal é apresentar e idealizar para vocês. Então, vamos lá. E para isso, nós vamos fazer várias atividades que envolvem programação, robótica, administração e gestão, criatividade, geração de renda e várias outras coisas. Essas atividades estão sendo feitas com alunos de quatro escolas municipais aqui de Canoas. Por enquanto, o projeto todo está sendo desenvolvido online. Mas a gente pretende, quando for seguro, fazer as atividades presenciais. Até o momento, nós realizamos uma live que teve como convidada Milena Cristina, uma menina do interior do Ceará, que conseguiu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, participando de feiras científicas. Essa live, ela foi transmitida pelo YouTube. Assim, não só os estudantes das escolas parceiras puderam assistir, como também outras pessoas que tiveram interesse. E o tema da minha palestra, o tema do meu slide, é a ciência faz você decolar. Por quê? Porque eu vou falar para vocês aqui sobre como eu consegui chegar até os Estados Unidos e a ciência foi o que me trouxe até aqui. Nós fizemos também oficinas de iniciação científica, que foram ministradas pelo professor Sérgio, um dos docentes voluntários do projeto. Essa atividade foi feita pelo Google Meet em três horários diferentes para que as escolas pudessem organizar as turmas e o maior número possível de alunos conseguissem participar. Além dessas atividades, tivemos várias reuniões de planejamento com as equipes das escolas e as nossas reuniões internas, que são realizadas quinzenalmente. Também no início do ano, nós bolsistas participamos de uma oficina sobre iniciação científica ministrada pelo professor exclusivamente para nós. É extremamente relevante que vocês comecem a levantar os olhos ao andar de carro, ao andar de ônibus, ao andar de trem e tentem perceber o que está no seu entorno. E comecem a fazer uma análise crítica daquilo. Até uma ida à padaria vale uma dica de como mudar alguma coisa. As próximas três atividades serão oficinas de Excel básico, finanças pessoais e introdução à programação. E elas estão sendo planejadas no momento. Beleza, deu para ter uma ideia de como funciona o projeto? Para saber mais sobre ele, segue a nossa página no Instagram e no Facebook, arroba idealizar.if. Por lá, nós vamos fazer várias postagens para vocês acompanharem o que estamos planejando. Até mais, então!